Oi vida, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E eu estou começando esse vlog com o meu celular mesmo, porque não estou na minha casa, estou em um cenário diferente, porque eu tô aqui em São Paulo com quem? Deixa eu mostrar. Tchan, 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 com a Nina. E a gente está aqui num hotel super bonitinho. E hoje é dia 15 de dezembro. Sim, estou postando esse vídeo atrasado, mas enfim, releva. O hotel que a gente está é aqui no Pinheiros. Hoje é quinta-feira à noite e está essa muvuca aqui embaixo. É um povo feliz, animado assim, saindo amanhecer, só tem trabalho. Imagina no sábado como vai estar isso. E aqui, ó, a vista. A gente acabou de ir no mercado. Vou mostrar o que a gente comprou. Tivemos que comprar 1kg de sal, porque, né, enfim, um pote de margarina, que não compensava pegar o menor, né, tipo, um real a mais. Creme de leite, macarrão, um molho sachê, dois alhos. Isso daqui é pra fazer um macarrão. A Nina faz um macarrão delicioso. E ela vai, inclusive, fazer uma live agora no TikTok dela fazendo o macarrão. E aí a gente comprou ovo também. A gente vai ficar aqui hoje, amanhã e sábado. Mas compensava mais comprar esse e tal. Enfim, depois a gente leva embora. Pegamos suco de laranja também. Água, que não pode faltar. Banana e pão francês pra gente tomar café. Olha só esse prato. Nina que fez nosso jantar. Macarrão ao molho rosé com ovinho e suco de laranja. Bora comer? Bora. 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 B closes. Boa. 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 Viemos almoçar aqui no Mac Mule, na Paulista. Pedimos dois Mac Chickens, batata, refri, milkshake. É a primeira vez que a gente vem aqui. E a gente achou o prédio muito bonito. É bem grandão, assim, bem diferente dos outros Macs. Estamos sentadas aqui fora, ó. Próximo dia. Já voltei de São Paulo e, assim, num piscar de olhos estou aqui com o Matheus. Porque eles estavam morrendo de saudade dele. Viemos aqui no parque que tem na nossa cidade. E a gente veio fazer o quê? Deixa eu mostrar. É a segunda vez que eu ando, né? Ou a terceira, acho que é a segunda vez. É, até que eu vou bem. Vai bem mesmo. Então a gente veio aqui no parque aproveitar um pouquinho. Hoje é sábado. O dia tá maravilhoso, mano. E a gente vai andar um pouquinho por aqui. Eu não quero dizer não. Não vou deixar de ficar aqui no. Não vou deixar de ficar aqui no. Se você quiser ir, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corta pra eu continuando esse vídeo em fevereiro. Mas tudo bem. Estou aqui, ó. Prontíssima pra sair de casa. Nossa, minhas roupas tudo aqui. Mas enfim. Carnaval chegou. Matheus tá aqui. Por quê? A uva. Estamos indo para a praia. To the beach. A gente vai passar o carnaval lá. O tempo não está colaborando por enquanto. Tá nublado. Mas eu tenho fé de que vai fazer sol. Vai fazer muito calor. Eu vou poder tirar essa cor de palmito que eu estou, né? Pegar uma corzinha. Tô bem animada porque vai ser a primeira vez que eu vou pra praia esse ano. Eu amo a praia. Hoje é dia 17 de fevereiro. E eu vou compartilhar com você como vai ser um pouco do nosso carnaval. E eu vou compartilhar com você como vai ser um pouco do nosso carnaval. Bom dia, vida. Mais um dia aqui. Estamos indo pra praia. Tá nublado. E é isso. Tô com medo de ficar com a câmera na mão. Então, tchau. 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 Eu achava que esse vlog ia ser um vlog da praia, cheio de céu azul e sol. E a realidade... E a realidade... Deixa eu mostrar. A realidade é bem diferente da expectativa. Só chove nessa cidade, Brasil. Olha isso. Olha o tanto que a árvore tá ventando. Então, o que que restou a gente fazer? Assistir vídeos. E a gente vai reassistir meus vlogs de Nova York. Assistam os anúncios até o fim pra me ajudar. Obrigada. A gente colocou ali no computador. Yeeey. Essa é a programação pro nosso domingo de carnaval. Olha só quem resolveu aparecer. Nosso querido amigo sol. Gente, eu não aguentava mais chuva. Olha só como tá a praia. Hoje já é segunda-feira. Agora são 11 da manhã. Estou pronta pra curtir uma praia. A gente vai lá aproveitar que a chuva foi embora. Fez um estrago essa chuva no litoral norte. A gente tá no litoral sul, né? Foi uma tragédia horrível. Mas eu sou grata por não ter atingido aqui, pelo menos, né? Então vamos aproveitar esse dia maravilhoso que tá fazendo hoje. E eu quero ver se eu consigo pegar uma corzinha a mais. Porque eu ainda tô bem branquinha. E eu quero ver se eu consigo pegar uma corzinha. Bom dia. Começando o dia com... Caminhada matinal. Já foi 3km. Agora estamos voltando. Quase 4 já. Quase 4. O dia tá maravilhoso, olha isso. Hoje é terça-feira de carnaval. Vamos marcar pra galera ver lá. Tá muito bonito Pena que hoje é nosso último dia aqui Mas tá muito lindo Depois da nossa caminhada Subimos aqui no terraço Pra apreciar a vista Transcrição e Legendas por Quintena Coelho